Mais mal uma inchada na mão Do que uma mão inchada Para nós não é segredo Meu amor, não estejas medo Voltarei de madrugada Faça um favor As portas já estão abertas As abóboras cobertas Que cultivem com amor Faça um favor Sintonizem-me esta ação Em direto para a televisão Vai passar o meu trator Não venhas com tangas Arregaça as mangas Que o alho vai cruzar Passa-me a inchada Vamos para vir Que o trator vai arrancar Eu já cá estou Já estou contente Só ver a nossa gente Ainda me dá uma coisa Puxa-me um braço Oh meu nariz de palhaço Traça-te um malta E vamos partir a louça Eu já cá estou Achá-los todo contente Só ver a nossa gente Já não vou comer a sopa Puxa-me um braço Oh meu nariz de palhaço Vamos bailar Até ficar-te toda louca Faça um favor Faça um favor As portas já estão abertas As abóboras cobertas Que cultivem com amor Faça um favor Sintonizem-me esta ação Em direto para a televisão Vai passar o meu trator Não venhas com tangas Agarra a abóbora Que o alho vai cruzar Passa-me a inchada Vamos para vir Que o trator vai arrancar Eu já cá estou Achá-los todo contente Só ver a nossa gente Ainda me dá uma coisa Puxa-me um braço Oh meu nariz de palhaço Traça-te um malta E vamos partir a louça Eu já cá estou Achá-los todo contente Só ver a nossa gente Já não vou comer a sopa Puxa-me um braço Oh meu nariz de palhaço Vamos bailar Até ficar-te toda louca Eu já cá estou Achá-los todo contente Só ver a nossa gente Ainda me dá uma coisa Puxa-me um braço Oh meu nariz de palhaço Traça-te um malta E vamos partir a louça Vamos bailar Até ficar-te toda louca Traça-te um primo E vamos todos para a gola O azul do céu O teu rosto é do papareu